Música Perspectivar a gestão do OP em outsourcing sem o envolvimento da estrutura política e técnica da autarquia Também tem um pouquinho a ver com essa questão do investimento privado ou às vezes da terceirização desses processos Por exemplo, o contrato, uma equipe de fora para começar a impulsionar a autocar o processo Bem, se essa equipe não for devidamente envolvida com os técnicos, dependendo de onde se começa o processo, obviamente Se é top-down, que a gente chama de partidas para as autarquias fazendo essa oferta Também podem se correr alguns riscos e eu acho que com algumas imagens que a gente vai começar a examinar agora Isso é um pouquinho mais claro Nós comparamos algumas imagens até para vermos que esses processos têm uma cara Eles não são virtuais E esses materiais, eles vêm sendo coletados por nós, nós no Centro de Estudos Sociais Principalmente através de um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos meses A partir do Observatório de Práticas de Participação do OPP POFOS O POFOS quer dizer práticas, olhares, vozes e saberes São vários materiais que vimos, temos tentado juntar e unir para poder disponibilizar nesse site Nós também separamos algumas imagens, alguns processos já mudaram de cara Mas eu queria, na verdade, junto com vocês, a gente conseguir observar as pistas que essas imagens podem dar do ponto de vista, inclusive da percepção Das percepções que vão se ter sobre o orçamento participativo Bem, aquele emissão de Sevilha, que se chama Estas Cidadas São Rosas São vários, de vários locais, um show de voga de Belo Horizonte, o do Porquinho é de Campos Mas é interessante porque são imagens que vão já sinalizando as percepções e as formas de construção dessa cara Por exemplo, seria interessante que nestas cidadas São Rosas Passava um autocarro com esse slogan Aí, depois do processo, a própria Ana Raquel que fez algumas entrevistas As pessoas perguntavam que coisas são essas São coisas? Cadê as coisas que passam? Então, sempre deixar essas informações muito claras, trabalhar junto com a comunicação e isso é uma boa forma Por exemplo, a questão de Campinhos, traz essa percepção de repartição Do orçamento participativo como algo que é repartido, né? A questão do jardim também de Sevilha, esse aqui embaixo, essas várias mãos juntas Também a ideia de diversidade, essas mãos de várias coisas, de união Isso é um show de bolas muito rapidamente, é um exemplo da parte do Opejão de Belo Horizonte Isso é uma revistinha de banda desenhada que foi feita por alunos de escolas É interessante essa revista porque eles mesmos construíram o texto interno da revista Que tentava impulsionar nos bairros onde tinham essas escolas a participação local E eles se auto-redratavam nessa revistinha, ou seja, eles se desenharam, suas caras, suas cores Então, isso é uma forma de, desde o início, uma estratégia de comunicação importante Tem um alcance e lida também com as diversidades da própria sociedade Visto como já foi bem mencionado, para quem e com quem o Opej discutiu, né? Quais são essas ausências, esses silêncios que a gente tem que ir percebendo? Esse aqui é um texto aqui, encontram os discoteos mais ricos do mundo Digamos que é a forma do próprio bairro ir se percebendo através de um processo de orçamento participativo E aproveitando essa deixa do que tem no bairro, numa padaria que vendia os biscoitos e isso E a partir disso serviu de um, digamos, para chamar as pessoas a participarem O outro já é um enfoque mais na questão de gênero da mulher, ou seja, traz um enfoque a partir não de matemática ou não territorial Mas de um ator muito importante, que são as mulheres Mas essas caixinhas, quando nós vimos pela primeira vez, ficamos pensando se um cidadão ou uma cidadã que passasse por esses loucos Então, seria se sentir motivado a querer participar de algo que parece extremamente frio Que poderia, bem, de onde a gente poderia até dizer Eu quando vejo que fosse um anúncio de uma exposição de arte, por exemplo Então, isso tudo sinaliza muitas pistas que eu acho que servem para a gente gerar reflexões explicativas Do porquê que nos processos se mantém determinados autores Quais que estão faltando Pra quem e com quem que o OT começa a falar E a estratégia de comunicação, ela é muito importante Vai ser uma alavanca de um conflito Tanto a partir da perspectiva dos técnicos, da própria banquia do seu avocado Esse aqui é de um exemplo de Móbera A Móbera citada parola A percepção de uma cidade de palavra, que dá palavra e tem palavra E aí vocês já percebem cidadãos e cidadãs Uma cidadã negra, um outro cidadão que lembra um operário da construção A ideia também da diversidade De envolver, digamos, populações de segmentos profissionais diferentes, por exemplo O outro em si é um exemplo de Móbera Que amou de muito essa ideia da dimensão do voto, por exemplo De eleição Do orçamento participativo como algo que incide muito relacionada a própria decisão de voto Ou seja, já uma relação com o processo de eleição, de repente O outro ideal da gente é ele de aliança Esse aqui do meio, que traz essa dimensão do próprio orçamento do recurso Como sendo sempre uma discussão Esse aqui do lado, outro exemplo de Lino Tone, que tem a palavra V Eu acho interessante que Very Important Person Traz essa questão que cada um é uma pessoa muito importante nesse processo Eu pessoalmente acho que você falava um pouco muito inversa Mas eu achei interessante a utilização e como ela pode Bem, aqui também é outro exemplo de servir esses gominhos da Tangerina Essa ideia de divisão, de repartição também Aqui no meio é o divino pequenininho Esse aqui de baixo é o divino delas Mas percebam que está muito parecido a própria percepção desses atores Eles não têm, digamos, são desenhos Ao não comprometimento de quem que eu estou falando Ou seja, eles estão falando de que Para quais atores? Quem são essas pessoas? Então, o desenho é uma forma de, de repente, tentar não excluir Determinados grupos, determinadas pessoas